Volta com a nossa leitura da nossa oração e hoje a gente vai fazer uma oração para quando a gente estiver ansioso. Eu tirei essa oração da Bíblia, da primeira, primeiro livro de Pedro, capítulo 5. E ele diz assim, Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e singi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu exemplo, a seu templo, desculpem, para que a seu templo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai o vosso adversário. O diabo anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver dessofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. A ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Por Silvano, nosso fiel irmão, como o considero escravo, abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permaneceis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também o meu filho Marcos. Saudai-vos aos outros com o ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Amém. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa leitura. Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso. Deus abençoe a todos. Um beijo grande. Boa sexta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau.